Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode testar o Lombok. E aproveitando, eu vou mostrar o JUnity, que é a segunda forma que eu posso testar os meus serviços. Lembrando que eu falei que no canal eu vou testar de três formas. A primeira forma, eu testei usando o navegador, mas no futuro a gente vai ver que ela é bem limitada. A segunda forma é testar usando o JUnity, ok? O JUnity, por padrão, ele já está configurado no seu projeto, ok? Mas antes de começar essa aula, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o comentário, ok? Se vocês olharem o POM do seu projeto, vocês vão ver que você já tem o starter do JUnity. O JUnity que é chamado de Jupyter, que é na verdade JUnity 5, ok? E na verdade, ele já criou para nós uma classe aqui. Ele dentro do pacote teste, ele já tem uma classe que foi criada para testar. Ele criou uma classe chamada Druckaria Application Testes, ok? Tá. Essa classe, ela praticamente testa essa classe aqui. Ela testa essa classe aqui. Ela chama essa anotação aqui Spring Boot Test, ok? E aí ela tem esse método aqui Context Load. E eu tenho essa anotação Text aqui, ok? Se você rodar, você dá o botão direito, Run As JUnity Test, ok? Você vai perceber que no seu console, no seu console, ele vai mostrar o carregamento do contexto do JUnity. Ele carregou o contexto. E o mais importante é isso aqui, ele abre uma aba onde ficou verde. O que significa? Significa que o teste deu certo, ok? Quando o teste dá problema, ele fica vermelho. Então, aqui ele fala, ele rodou o teste Drogaria Application Testes, rodando o teste Context Loads. Ele levou praticamente meio segundo para rodar e ficou verde, ok? Mas vamos criar o nosso próprio teste. Volta para o Package Explorer, ok? Os testes são criados nesse pacote aqui, ó. Então, você vai pegar o pacote Drogaria do pacote de teste. Tá, eu tenho o costume de fazer o seguinte. Se eu tenho um pacote chamado, por exemplo, Domain, no teste eu também crio um pacote Domain. Por quê? Para fazer uma associação que o Domain do testes se refere ao Domain do Main Java, ok? Então, aqui no Drogaria, eu vou dar o botão direito, New Package, e vou dar aqui, ponto Domain. Então, eu vou ter dois Domain. Eu tenho o Domain do teste e o Domain do Main Java, ok? Então, eu tenho o Domain do teste Java e o Domain do Main Java. Tá, eu tenho outro costume de fazer que é o seguinte, ok? Geralmente, vocês devem perceber aqui, ó, que ele colocou a palavra testes no final, ok? É uma convenção que o pessoal utiliza. Então, eu vou testar o produto, eu vou criar um produto testes, ok? Então, eu vou dar o botão direito aqui, New Class. Vou chamar de produto testes. Por que isso? O produto testes testa o produto. Essa é a analogia que a gente vai fazer, ok? Tá, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou colocar a anotação, que eu coloquei igual aqui, ó, arroba Spring Boot Test. Pra que que serve essa anotação Spring Boot Test? Serve pra ele carregar o contexto do Spring, ok? E aí, eu vou criar um método aqui, por exemplo, pra testar o produto que eu fiz no Lombok. Então, vou criar aqui um, por exemplo, Public Void, eu vou testar a criação, ok? Criar. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar arroba Test, ok? Arroba Test, pra dizer que é um método de teste. Aqui dentro, ó, eu vou criar um produto. Produto P igual a New Produto. Olha aqui, ó, os construtores, ó, que veio do Lombok, ó. Eu tenho dois, ó. Eu tenho o padrão e eu tenho aquele que eu coloco todos os valores, ó. Eu posso colocar todos os valores, aí, ó. Tá? Eu vou usar, lembrando que eu não tenho o construtor escrito, ó. Foi o Lombok que adicionou, ok? Ou, se eu quiser usar o construtor padrão, eu tenho os sets. Aí, ó. Olha os sets aqui e os gets. Ok? Então, tudo veio do Lombok sem eu precisar digitar nada, ok? Então, eu vou usar o construtor completo. Então, o primeiro código. 1. Nome do produto, sei lá. Coca-Cola. Aí, Coca-Cola, me patrocina aí, ó. Tô fazendo propaganda. É... É... Quantidade, por exemplo, é... 15. Preço real, por exemplo. Eu tenho que digitar americano, por exemplo. 10,50. E uma data. Tá? Vai dar um monte de erro aqui, pessoal. Tá? Por enquanto, eu vou colocar nu aqui na data, só pra gente começar a corrigir os erros. Tá? Primeiro erro aqui, ó. O primeiro erro, ele tá falando que esse aqui é int. Na verdade, ó. Ele é um short. Tá? Então, eu vou criar ele como short. Tá? Como que eu faço? Eu posso usar o construtor new short. O construtor new short, ele serve pra criar. Ou posso usar o método parse short. Ok? Então, eu posso usar, ó. Short. Ele até, antigamente, a gente usava bastante o construtor, ó. Só que hoje, ele dá um erro, ó. Ele fala, ó. Está depreciado. É raramente usado. É uma melhor escolha usar outra coisa, tá? O que que a gente usa no lugar? Hoje, ele recomenda usar, ó. O value off, tá? Então, eu tenho, ó. Short. Ponto. Value off. E aqui, ó. Eu posso passar uma string, ó. String 1. Então, ele vai criar o quê? Ele vai criar ele como um short 1. O 15, mesma coisa aqui, ó. O 15, ele é, no caso, byte. O byte, mesma coisa. Então, eu criei como byte, ponto, value off, passando uma string, por exemplo, 15, tá? Deixa eu pôr um em cada linha aqui pra ficar mais organizadinho, tá? Então, isso daí, os construtores, eles foram meio que depreciados, ok? Tá. E o big decimal? O big decimal, pessoal. O big decimal, também, ele tinha um construtor, ó. Ele também tinha um construtor, tá? Que cria. Mas, se você quiser, o big decimal, ele tem construtores e tem outros métodos também, ok? O big decimal, ele tem... Opa. Eu importei aqui, ó. Big... Deixa eu tirar o new aqui, ó. Big decimal, tá? Você dá ponto, ele também tem o value off, ó. O value off, você pode passar um double. Você pode passar um long. Tá? Eu vou passar um double aqui. Qual double? Vai custar... Opa. 10 e 50, por exemplo, ok? Então, esse value off é um método novo pra você criar os outros tipos, ok? Tá. Agora, vem a data. Antigamente, a data, eu dava um new date, tá? Só que o date, ele foi depreciado. Agora, ele é o local date. O local date, ele tem também vários métodos de criação. Ele tem um método chamado now, que ele pega a hora de agora, tá? Ou você poderia usar o off, ó. O off, você fala o ano, o mês e o dia, ó. Eu tenho esse off aqui, ó. Ano. Ah, ele vence em 2021. É... No mês 11. No dia 23, por exemplo. Aí, ó. Criei, ó. Beleza? Agora, só pra vocês verem, eu vou mandar imprimir aqui, ó. Não é muito correto imprimir em testes, tá, pessoal? Mas, só pra mostrar pra vocês que ele tá... Ele tem o toString também, ó. Vamos rodar. RUM S, JUnit Test. Então, perceba que eu consegui usar o Lombok com o JUnit, ok? Então... Aqui, ó. Ó a impressão dele aqui, ó. Produto, ó. Isso aqui é o toString, ó. É o toString fazendo o papel dele, ó. É o toString fazendo o papel dele. E o teste deu verde, ok? Então, pessoal, a gente conseguiu fazer um primeiro teste aí, usando o JUnit, que é uma segunda forma que a gente pode testar. Ah, Sérgio, se eu quiser testar um serviço? Se você quiser testar um serviço, isso daí é um assunto pra uma próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau, tchau.